Música Porque tudo e todos dependem da água. Tudo que se transforma se multiplica, enfraquece, degenera e desaparece. Se transforma em outros seres. E assim é a água que se transforma em seres. Como por exemplo o ser humano se formando de um líquido, que é o sêmen. Esse líquido se transformando em uma pessoa, que ao perder a vida se transforma em outros seres microbianos. E esses micróbios se transformando em líquido microbiano. Tudo que existe veio do líquido microbiano. E este líquido microbiano se transforma em outras vidas. Para ver que na água está a formação de todos os seres que existem. Vegetais, animais e minerais. E tudo enfim. E por tudo que existe em cima da face da terra, ter nascido do chão e depende da água para poder viver, que é a vida de tudo e de todos está na água. Havendo a água, há vida. Então a água é a rainha. A rainha da terra. E assim, tudo e todos dependem da água. Onde se encontra o caminho certo, o rumo certo da origem da humanidade? A solução real da vida de todos e de tudo está no conhecimento racional. A razão certa de tudo. A razão consciente racional. Racional é o fator principal da vida e por isso, racional é a origem da vida. E racional sendo a origem da vida como é, toda solução só pode ser encontrada no que é racional. Se racional é a origem da vida, então a força das soluções da vida está na origem da vida. Por a vida ser de origem racional. O que é o mundo racional? Onde habita o verdadeiro Deus? Não há coisa alguma na vida material que se possa comparar. Por se tratar de uma degeneração racional. Porque nunca ninguém conheceu o verdadeiro Deus a não ser agora. Assim, não se pode comparar um mundo de pureza com esse nosso mundo de imperfeições. Não havendo fórmula alguma que possa se comparar ao puro racional. Com essa degeneração material. O mundo racional é o mundo da verdadeira origem do ser humano. É a fonte bendita e fecunda de preparação do ser humano para o conhecimento que esclarece o princípio e o fim do mundo da matéria. Definindo com base e lógica onde todos vieram, como vieram, para onde vão e como vão. O mundo racional? O mundo dos habitantes dos corpos diferentes dos nossos, dos corpos de energia pura, limpa e perfeita. Com seu progresso de pureza. Do seu verdadeiro estado natural. É o mundo que nos trouxe. Universo em desencanto. Livro de cultura racional. Que nos prova que o mundo é consequência dos seus próprios habitantes pelo mau uso da livre e espontânea vontade. Como continuamos com ela. Começamos com ela. E continuamos com ela. E daí a causa dos fracassos pelo abuso do livre-arbítrio. Porque abusos não dão bons resultados. E quem abusa não respeita. E é por isso que assim foi constituída essa vida que não nos conformamos com ela. Porque ninguém se conforma com o sofrimento. Então, os causadores de nós assim sermos, somos nós mesmos. Por abusarmos do livre-arbítrio. Por entrarmos por uma parte que não estava pronta para entrar em progresso. Para conhecer esse fato, tem que conhecer o que é a cultura racional. Qual o verdadeiro natural do ser humano? O verdadeiro natural da humanidade, a humanidade nunca conheceu. Julgavam ser este. Que ninguém se conforma em ser, assim, sofredor e mortal. Então, na mesma hora que julgavam que o natural fosse esse, na mesma hora se contradiziam. E diziam, eu não me conformo de ser assim. Ninguém nunca soube o porquê assim. Mortal e sofredor. Então, muitos raciocinando diziam, não é possível que alguém nos fizesse assim. E por isso, esse alguém nunca se apresentou a ninguém para dizer o porquê nos fez assim. Essa situação misteriosa do nosso natural, com o tempo, com o progresso da evolução, vamos um dia conhecer o nosso verdadeiro natural. Porque tudo o que evolui se eleva, se instrui, e a nossa instrução por meio da evolução da humanidade, chegará o dia de todos conhecerem o seu verdadeiro natural. E agora, para espanto dos que julgam que a vida fosse essa mesma, está aí, descoberto o nosso verdadeiro natural, que é o de racionais, puros, limpos e perfeitos, habitantes do mundo racional. Esse é que é o verdadeiro natural da humanidade, que agora, descoberto o porquê, deixarmos de ser o que éramos, no nosso verdadeiro natural, para ser o que somos, completamente diferentes do nosso verdadeiro natural. Toda a revelação dessa situação de angústia, em que todos viviam, por ignorar o porquê da sua existência, não sabendo de onde veio e nem para onde ia. E agora, esses mistérios, esses enigmas todos, desvendados de princípio a fim. Esclarecimentos verídicos, dados pelo Racional Superior, nos livros de Cultura Racional. e aí Obrigado.